Então, gente, eu tô querendo colocar esse papel contact aqui. Eu vou ver como que vai ficar e vou mostrar pra vocês, ó. Eu comprei esse daqui. Vou cortar no tamanho. E vou ver como que vai ficar pra renovar essa batalha. Eu vou cortar aqui. E vamos ver se vai dar certo pra... É bom que esse papel não tem problema se molhar, entendeu? E vamos ver se vai dar certo pra vocês. Gente, olha que legal. É bom que ele não tem problema se molhar. Então, aí, ó. Se ficar alguma bolinha... Você tira bem. É só... É bom que não ficou nenhuma bolinha. Ó, aí agora, gente, eu vou botar do outro lado. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto